Vamos pegar as nossas Bíblias neste momento, nós estamos estudando às quartas-feiras a Epístola de Paulo aos Efésios e hoje nós continuaremos a partir do capítulo 2, versículo 11 em diante. Vou fazer com os irmãos a leitura até o final do capítulo, que vai do versículo 11 ao versículo 22, porque é um único trecho e nós vamos desenvolvendo na medida que o tempo nos permite e se não conseguirmos concluir hoje, concluiremos no próximo estudo, mas vamos ler toda a porção. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22, diz assim o texto bíblico, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, ou em Cristo Jesus, vós os que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo e evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, para a habitação de Deus, no Espírito. Amém? Bem, queridos, essa porção, ela começa nos fazendo lembrar do contraste que Paulo estabelece desde o princípio desta epístola. Quando ele diz assim no versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne. Então, veja, portanto, lembrai-vos. Aqui, o apóstolo traz uma exortação. Vamos entender. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele faz uma separação, digamos, dispensacional, entre os judeus e os gentios. Falamos disso aqui em estudos, lá no início, me lembro que eu apresentei para vocês, como que o apóstolo usa os pronomes, aqui em Efésios. Efésios, né? Ele fala nós para se referir aos judeus e fala vós para se referir aos seus destinatários imediatos, que eram as pessoas de Éfeso, os irmãos da igreja de Éfeso, que eram os gentios. Então, essa distinção, nós e vós, para se referir nós, os judeus, e vós gentios, é clara desde o capítulo 1º de Efésios. Só para os irmãos se lembrarem, observa que ele começa dizendo, no capítulo 1º, verifica na sua Bíblia, só para os irmãos poderem se lembrar. Quando ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele vai usar aqui o nos, referindo-se a nós aqui, o Pai abençoou a nós, e ele vai continuar usando, o versículo 4, ele fala, nos escolheu, versículo 5, nos predestinou, versículo 7, ele fala, enfim, até que ele chega no versículo 12, e diz, a fim de sermos, de nós, sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão, esperamos em Cristo.